Música Estamos na segunda edição do projeto Família na Praça Conectando Histórias Estamos aqui para brincar, para compartilhar Interagir com os nossos filhos, com o nosso esposo, com os vovôs, com as vovós E para compartilhar, acima de tudo, o que temos vivido A espiritualidade no chão da vida Música 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 Música